6 horas, terça-feira, 8 de novembro. Vemos aí imagens ao vivo do trânsito e um protesto de taxistas na entrada do aeroporto de Vitória, na reta do aeroporto. O grupo protesta contra a atuação do Uber em outros municípios da Grande Vitória, que ainda não tem regulamentação. Link Espírito Santo no ar. Boa noite. O brasileiro anda vivendo dias difíceis. Ontem mesmo falamos aqui no programa do desemprego. Quem está desempregado vive uma grande angústia. Quem está empregado é submetido a uma forte pressão por resultados. A consequência tem sido o surgimento de problemas emocionais que implicam no relacionamento pessoal e até sexual das pessoas. Para falar sobre isso e tirar as nossas dúvidas, convidamos ao link de hoje o psicólogo e sexólogo Carlos Boechat. Veja agora outros assuntos do programa de hoje. População de Vila Velha preocupada com a violência na região histórica da Prainha. Prefeitura de Vitória intensifica combate ao mosquito da dengue. As notícias de todo o estado. No esporte, os gols da saudade lembram Estrela do Norte e Atlético Mineiro de 2005. E hoje também é dia de inovação. Tudo isso aqui no Link. Você sabe que o Link é feito com a sua participação, não é? E hoje eu preciso que você me diga o seguinte. A crise econômica tem afetado seus relacionamentos pessoais? Sim ou não? Você vai votar pelo rsim.com.br. Vamos conversar agora com a jornalista do Rsim, a Emanuela Teixeira. Emanuela, além de votar pelo nosso portal rsim.com.br, as pessoas podem também mandar opiniões, fazer perguntas? Sim, podem enviar seu comentário, sua pergunta para o especialista através do nosso WhatsApp no número 99527... 99, desculpa, 252-5007. Então, 992-52007. E também através das redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, usando a hashtag LinkS. Sim, quer dizer, pode contar. A partir de agora já pode enviar suas perguntas. Já está liberado, pode participar à vontade pelo portal, pelas redes sociais, enviar perguntas, comentários, contar uma experiência, né? Por que não? Pode contar a sua experiência aqui para enriquecer a nossa conversa, o nosso debate. Enquanto você vota, a gente vai saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto nas ruas. Vamos ver. Eu tenho medo de ficar desempregada e atualmente, além do emprego, eu ainda vivo de aluguel. Então, eu também tenho medo da pessoa não conseguir me pagar o aluguel e eu também, a minha vida também diminuir, né? A minha renda. Então, é tudo muito difícil. Como é que isso afeta a sua saúde? Nossa vida, a gente perde o sono, tem que tomar remédio para dormir. As pessoas não têm mais tempo um para o outro, não têm mais tempo de namorar, não têm mais tempo de cortejar o outro, né? O mundo virtual, a crise, o medo, o medo de você não ter dinheiro para sustentar a sua família, você que é homem, você que é mulher, eu acho que esse medo existe. Não sabemos como vai ser o futuro, esse é o pior problema. Isso é que gera insegurança, eu acho, nas pessoas. Você acha que o que mais atrapalha nessa insegurança? A ansiedade, a depressão? A depressão, né? Inclusive, pessoas que tomam medicamentos já pensando previamente no que poderiam vir, essa ansiedade, falta de sono, não dormem à noite direito, então acabam apelando para medicamentos e isso complica mais ainda o estado de saúde da pessoa. O senhor acha que até a vida sexual fica atrapalhada com isso? Pô, nós, tranquilo, atrapalha a vida sexualmente, tranquilo. Você não tem a preocupação, ela te tira toda a sua liberdade. Bem, a gente recebe aqui o psicólogo e sexólogo Carlos Boechat. Seja bem-vindo aqui ao estúdio do Link. Eu que agradeço. Viu, as pessoas foram muito sinceras ali, né? Muito, muito boas. E a palavra medo apareceu várias vezes, né? A primeira entrevistada, então, ela falou que tinha medo de uma coisa, tinha medo de outra. E a gente percebe em algumas entrevistas como é que as pessoas estão vivendo assim, parece na linha, no limite, né? Um sofrimento muito grande no estresse, da possibilidade do sofrimento da perda de um emprego, da perda da afetividade, da competição. Então, nós vivemos, e o estresse é algo muito interessante porque ele não é só emocional, ele também é bioquímico, não é a pessoa é fraca. Apenas quando a gente está estressado, nós temos uma série de produções neuroquímicas, né? Neurológicas, bioquímicas mesmo, que alteram. Por exemplo, quando nós estamos estressados, nós temos um aumento de um hormônio chamado cortisol, que é chamado hormônio do estresse. O hormônio do estresse, o hormônio cortisol, ele, dentre vários fatores, ele causa a diminuição da testosterona. Então, uma pessoa, um homem, por exemplo, ou uma mulher muito estressada, tem a diminuição da testosterona, pode ter, e essa diminuição vai diminuir o quê? A libido, o desejo sexual. E aí, por consequência, vai provocando outros problemas, né? Outros problemas, porque aí fica ansioso, aí você cria um problema, o marido ou esposa não aceita ou não procura o outro, cria o medo da perda do chifre, ou mesmo, né, já está estressado no trabalho, chega e não recebe a mulher ou o homem para relaxar, para o afetividade, para o amor. Então, isso realmente vai crescendo o todo, é como se fosse uma pedra no lago, vai crescer uma série de ondas que vão crescendo a destruição da relação. Doutor Carlos Boechat, o senhor trabalha com pessoas que enfrentam problemas desse tipo em seu consultório, eu só diria que esse problema, esse tipo de doença, né, está crescendo, está aparecendo mais? Está, está crescendo muito, tanto em homens quanto em mulheres, porque vamos lembrar que a mulher hoje está cada vez mais inserida no mercado de trabalho, ela está cada vez sendo exigida dela mais qualificações, inclusive as mulheres têm mais qualificações intelectuais do que os homens, né, em termos de mestrado, doutorado, especializações, já tem pesquisa sobre isso, então elas também estão muito complicadas, chega em casa, ela tem que cuidar de filho, de marido, de casa, toda uma estrutura, isso gera todo problema. E quais são os sintomas mais comuns das pessoas que aparecem pedindo ajuda? Olha, os sintomas mais comuns, bem, eu como sou psicólogo e sou sexólogo, está muito ligado nas relações de afetividade, do casamento, das relações conjugais e das relações sexuais, da libido, da ereção, da ejaculação precoce, e também, como falou a nossa entrevistada ali, a depressão, quer dizer, a pessoa fica deprimida, a pessoa tem sintomas físicos claros, como gastrite, como dermatites atópicas, como queda de cabelo, então tem uma série de sintomas que são decorrentes do estresse. O síndrome de pânico, por exemplo, é muito comum o síndrome de pânico, porque a pessoa tem que estar fazendo uma coisa que não quer fazer, ou está sendo obrigada a fazer uma coisa que não tem muita certeza de que sabe fazer, mas tem que mostrar no meio competitivo que ela é capaz, então isso gera realmente muitas situações. O senhor poderia, logicamente, com as reservas devidas, contar para a gente algum caso de consultório que o senhor tenha tratado recentemente? Olha, quer ver, por exemplo, um homem que teve uma perda, ele chegou ao consultório com perda eretiva. A perda eretiva dele apareceu após ele ser, ele perdeu um cargo, não foi demitido, ou seja, até mesmo a perda de um cargo é representativa, ele perdeu um cargo numa determinada instituição. Porque mesmo com a autoestima também, né? Isso, não, porque também é competição, o homem tem um poder, ele tem que, ele conta com aquele dinheiro para o pagamento da sua família, então isso também gera uma situação não só da competição intra-trabalho, como da própria orçamento familiar. E ao obter isso, ele começou a apresentar distúrbios de ereção. Só que não era um problema eretivo, ele apresentou um distúrbio de desejo. Então não era um problema físico, era emocional. É, ele tinha um problema de desejar a sua esposa, ficar à vontade com ela. Bem, a gente vai continuar com essa conversa com o doutor Carlos Boixá daqui a pouco, até para ele contar para a gente, num caso como esse, por exemplo, qual é o aconselhamento que ele dá para essa pessoa e para outros casos também que ele costuma tratar no consultório dele. A gente volta daqui a pouquinho com essa conversa. Bem, a gente lembra que o link é um programa que você pode assistir de várias maneiras. Vamos lembrar? Você também pode assistir pela internet no nosso site, o rsim.com.br. Pode assistir pelo facebook.com.br, portal R5, que é o Facebook Live. E na Grande Vitória também pode ouvir pela Rádio SIM AM 1290. No próximo bloco, as notícias do dia. E continuamos aí, vamos ver novamente imagens. imagens, imagens ao vivo da reta do aeroporto, onde os taxistas fizeram agora há pouco um protesto. Um protesto, é, um protesto ali na entrada do aeroporto. A informação que eu recebo é que o protesto continua, embora esta imagem seja na outro sentido que não está mostrando. Aí sim, vemos alguns carros retidos quando protestam. Link Espírito Santo ligado em você. A CIDADE NO BRASIL Link Espírito Santo está de volta e agora é hora das notícias do dia. Já estou aqui com o Sérgio Rangel. Sérgio, boa noite. Boa noite, Turinho. Olha só, a gente mostrou agora há pouco imagens lá do aeroporto, né? Um protesto de taxistas fechando a entrada, depois para se liberar uma pista só. Você apurou essa história direito aí para a gente, né? O que está acontecendo? Exatamente, Turinho. Eu conversei agora há pouco com um taxista que está lá no protesto. Ele não quis se identificar, mas ele explicou a situação. Ele falou que o protesto tem dois pontos principais. O primeiro é que taxistas, motoristas do aplicativo Uber, eles estariam trabalhando em outros municípios da Grande Vitória, que não só na capital, onde eles são regulamentados. Estariam de lá trabalhar, enfim, sem qualquer critério. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Turinho, é que lá no aeroporto de Vitória, segundo eles, desde o início do dia, seguranças armados particulares estariam trabalhando lá, impedindo que qualquer outro tipo de táxi que não, do ponto do aeroporto, trabalhem lá no local e busquem passageiros. Até aqueles táxis que são chamados por telefone... Exatamente, por aplicativos que não sejam o Uber. É um troço meio extemporâneo, né? Porque numa época em que tem o Uber, que já foi regulamentado para atuar, que nem táxi era e agora atua praticamente como um serviço de táxi, ficar ainda com essa guerrinha de táxi de Cariacica, de Vitória, da Serra, de Vila Velha, numa região metropolitana, isso não faz o menor sentido mais nos dias de hoje. Eu acho que era uma oportunidade para os novos prefeitos, os prefeitos reeleitos, sentarem de fato para discutir a região metropolitana e botar isso na cabeça da pauta. Eu acho que é uma história velha, né? É uma história que acabou. Não tem mais como ter esse tipo de discussão. Tem que ter uma liberdade de atuação para os motoristas. Não é só isso, né? Pois é, por exemplo. Não tem como ficar proibindo. E isso acaba gerando violência. Exato. Acaba gerando violência e prejuízo para as pessoas que querem transitar uma hora dessa e muitas vezes podem correr o risco de perder um avião, né? Para poder viajar por causa de um protesto em cima de um tema absurdamente ultrapassado. E a gente viu nas imagens aí que o trânsito no local não está nada fácil, né? O que nós temos mais aí de notícias do dia? Torinho, olha só. Notícia de violência, infelizmente, não é uma região muito importante aqui do estado. Está um dos pontos históricos aqui do estado mais importantes, a prainha. Os moradores estão reclamando da violência lá no local, Torinho. Perço da colonização. Exatamente. Lá, um dos pontos mais importantes, ele está servindo como abrigo para moradores de rua e também para usuários de craque. A situação está revoltando os moradores lá da região. Estão reclamando, olha só. O bairro da Prainha, em Vila Velha, é considerado um dos principais cartões postais da cidade. A Igreja do Rosário e o Convento da Penha, construções do século XVI e XVII, dão um ar especial à arquitetura do local. A região da Prainha é um sítio histórico muito visitado por turistas aqui no Espírito Santo. Mas o lugar, que sempre foi considerado tranquilo e bucólico, já não é mais o mesmo. Por aqui, moradores e comerciantes reclamam da falta de segurança e de policiamento. E o que mais preocupa os moradores daqui é o número cada vez maior de usuários de craque, principalmente durante a noite. Qualquer estabelecimento comercial hoje que esteja fechado à noite, ele é utilizado pelos moradores. Se você olhar aqui em volta, você vai ver que nós temos aqui nas árvores, cobertores, colchonetes que eles vêm, colocam aqui e ficam perambulando de dia. Enquanto nossa equipe esteve no local, registramos uma usuária dormindo embaixo da marquise do antigo Fórum de Vila Velha. O número de assaltos na região aumentou tanto nos últimos meses, que os moradores até criaram um grupo para trocar informações. Um grupo de moradores que se uniu para tentar modificar essa realidade nossa. E a cada dia que passa, a gente tem relatos de assaltos, furtos, roubos. Para ele, falta policiamento no bairro. O senhor me disse que aqui próximo tem um destacamento da polícia. O que eles fazem? Bom, o destacamento que eu digo é o corpo físico da polícia militar. É uma unidade da polícia militar que é fixado, é lotado aqui na prainha. Não significa que ele exista para tomar conta da prainha. Não. É apenas as instalações dele. Daqui ele sai para diversos pontos de Vila Velha para dar suporte ao policiamento. A Cristiane faz parte de um grupo de corrida. E é aqui, na pracinha principal do bairro da prainha, que eles se encontram para correr três vezes durante a semana. Com medo dos assaltos, a atenção foi redobrada. A gente sempre estaciona aqui na região da prainha os carros e a gente procura sempre chegar juntos. Ou esperar aqueles que ainda não chegaram para quando for entrar no veículo, está todo mundo sair juntos e não sofrer um assalto, algo assim. Este homem que não quer ser identificado, conta que o restaurante em que ele trabalha serve de dormitório para os usuários de crack durante a noite. Quando a gente sai, eles vêm, dormem aqui, mesmo tendo trancado, sendo um condomínio, entendeu? Uma área privada, eles vêm, vagem, dormem aqui, fazem sujeiros aqui. O Claudinei tem comércio aqui no bairro da prainha há 20 anos. Ele também reclama da falta de policiamento. Hoje a gente tem muito poucos policiais na prainha rodando, entendeu? A gente se sente um pouco inseguro. A revolta dos moradores e comerciantes da região é tão grande que um protesto já está sendo organizado. No próximo fim de semana, no sábado, dia 12, nós temos a ideia de uma manifestação de fechar a entrada de veículos no convento da Penha. É uma forma que nós temos de chamar a atenção das autoridades e daquelas pessoas também que utilizam a prainha e acham que isso aqui é uma maravilha. A prainha já foi uma maravilha, continua sendo uma maravilha para nós moradores, mas nós queremos que ela seja respeitada. Sem dúvida, né? Olha só, uma notícia boa na economia. A indústria capixaba teve o maior crescimento do país entre os meses de agosto e setembro, um total de 9%. A alta foi tão positiva que compensou a queda dos meses anteriores, que foi de 7%. Apesar disso, o acumulado do ano ainda é bem negativo, uma queda de 22,3%. Pois é, mas de fato é uma grande notícia essa recuperação da indústria capixaba que vinha mês a mês sempre perdendo espaço. Sérgio, tem notícias também da ocupação das escolas? Tem novidade, Doutorinho. Olha só, com a determinação da justiça para a retomada das aulas, o número de escolas ocupadas no Estado caiu bastante. Muitas delas já estão funcionando normalmente, mas a manifestação de alunos que protestam contra os cortes nos investimentos públicos segue e parte das escolas ainda estão sem aula. A cena que mais se viu nas escolas da rede pública estadual na semana passada foi essa. Portões fechados e escolas ocupadas por alunos que protestam contra a redução nos investimentos em saúde e educação por parte do governo federal. Mas um eliminar da justiça em favor do governo do Estado determinou a volta das aulas nesses locais. Quem fosse aluno poderia manter o protesto, desde que não atrapalhasse o andamento das aulas. De acordo com os últimos dados da Secretaria de Estado da Educação, 26 escolas foram totalmente desocupadas e já funcionam normalmente. 18 retomaram as atividades, mas seguem com protestos de alunos. E outros 22 colégios da rede pública seguem com portões fechados devido às ocupações. De acordo com a CEDU, as aulas foram retomadas para 45 mil estudantes de escolas estaduais nessa segunda-feira. Na UFIS, há pelo menos 12 prédios ocupados, incluindo a reitoria. E olha só, com a chegada do período chuvoso, o risco de contrair algumas das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti aumenta. Por isso, aqui na capital, a fiscalização em busca dos focos do mosquito tem se intensificado. Os agentes de combate ao mosquito da dengue da Prefeitura de Vitória chegaram bem cedinho na casa da Dona Eliana, no bairro República, para mais uma inspeção de rotina. Durante a visita, os agentes verificaram vários locais dentro e fora da casa em busca de focos do mosquito da dengue. Eles olharam os pratinhos dos vasos de plantas, ralos, baldes, vasos sanitários e até a caixinha de refrigeração que fica na parte de trás da geladeira. É nesses locais onde a água fica parada que o mosquito gosta de se reproduzir. A gente começa a olhar na casa pela área externa, né? Aí olha os ralos, piscina, prato de planta, caixa de passagem, pneus, que algumas casas às vezes tem pneus, né? Pela de fora, a gente vai olhando e se achar algum foco, a gente orienta o morador a evitar ter foco em casa. Em poucos minutos, a inspeção termina e a Dona Eliana recebe este cartão verde. É que na casa dela não foi encontrado nenhum foco do mosquito. Mesmo antes de ter essa campanha de dengue, nem ouvi falar em dengue, eu sempre fui... Como você pode ver, tem minhas casinhas para colocar plantinha, a água vai cair no chão, tá entendendo? Sempre tive cuidado com isso. Parabéns, Dona Eliana. É de bons exemplos como o da senhora que a gente precisa. Ela é apaixonada por plantas, ela toma todos os cuidados para evitar o acúmulo de água no quintal de casa. A maioria dos meus vasos não tem pratinhos. E quando tem, tem areia. Os pratinhos dos vasos são os locais preferidos dos mosquitos. Aliás, onde tem água parada, todo cuidado é pouco. Dona Eliana nunca teve dengue e mesmo assim faz a sua parte. Ela conta que vários vizinhos já ficaram doentes. Vários aqui da minha rua já pegou dengue, tá me entendendo? Teve uma que teve aquele dengue hemorrágico, né? Ficou no hospital muito tempo. Então, não é fácil ver uma pessoa amiga com essa doença. E com a crise hídrica, o diretor do Centro de Vigilância de Saúde Ambiental de Vitória faz um importante alerta para quem tem reservatórios de água em casa. Evite deixar essa água exposta. Coloque tela no tonel, que seja vedado nesses depósitos. Porque a gente acredita que se as pessoas armazenarem água em casa, vai ser mais um criador que a gente vai ter mais problemas nesse verão com índice de infestação de mosquitos na cidade. De janeiro a outubro do ano passado, foram notificados mais de 31 mil casos de dengue aqui no Espírito Santo. E este ano, no mesmo período, o número aumentou. E já foram registrados mais de 51 mil casos da doença. Com a chegada do período de chuvas e do verão, a fiscalização vai ser mais intensa, pois essa é uma combinação ideal para a reprodução do mosquito. E com bons exemplos, como o da dona Eliana, vai ser possível combater o mosquito e as doenças que ele transmite. Torinho, você lembra que ontem a gente emitiu um alerta aqui do INPE, né? Que havia emitido esse alerta sobre uma tempestade, não é isso? Sair preocupado aqui na TV ontem até. Pois é, esse alerta vale para essa terça-feira. E até o momento, a boa notícia é que não há nenhum incidente registrado no estado até o momento. Mas é bom ficar atento ainda, porque esse alerta vale para as próximas 72 horas. Ah, então o alerta não era para um dia só. Exatamente. A partir de terça-feira, pode ser que aconteçam esses eventos aí. Ok. Tá bom, Torinho? Tá certo. Sérgio, agora a gente vai voltar ao tema da nossa enquete de hoje, que pergunta o seguinte, a crise afeta seus relacionamentos pessoais? Sim ou não? Essa é a nossa enquete. Gostaríamos que você desse o seu voto através do nosso portal rsim.com.br e também entrasse no nosso WhatsApp, Facebook, para mandar opiniões e perguntas para os nossos entrevistados. Enquanto isso, nas ruas, a população fala sobre o assunto. Eu procuro sempre manter o equilíbrio emocional e físico para que eu não perca a estabilidade, né? Mas eu fico muito preocupado com esse aumento de desemprego no país mediante essa crise, em função do crescimento de criminalidade, de alcoolismo e de outras doenças psicossomáticas que podem vir a somar e aparecer na população. A primeira coisa que gera é o estresse, né? Chegou um ponto que o ser humano, por não haver mais saída, porque não consegue ver o horizonte. A tendência natural é ficar doente. Isso aí desenvolve efeito dominó, né? O nervoso é comprovado. Isso ele provoca uma série de doenças, que afinal de contas o nosso sistema nervoso comanda o corpo inteiro. Então, é inevitável. Isso atrapalha o seu relacionamento pessoal, por exemplo, com as pessoas? Bom, na verdade, vai afetar positivamente. Eu vou tentar aumentar a minha rede de relacionamento para voltar ao trabalho. Mas internamente é preocupante. A minha esposa não está acostumada a me ver há 12 anos dentro de casa. Eu vou considerar que eu estou de férias, se eu conseguir voltar a trabalhar com rapidez. Mas não é tão bom para ela me ver nessa situação. A gente tem uma criança pequena para cuidar, então realmente é um pouco delicado em relação a isso. A senhora acha que com medo dessa crise, de ficar desempregado, e isso atrapalha até a vida sexual? Um pouco. Um pouco. Mas eu não deixo atrapalhar, entendeu? Assim, eu sinto que se a gente largar, acaba atrapalhando. Mas a gente tem que superar. Isso aí é superação, né? Vamos então ver como é que anda a parcial da nossa enquete, Manuela? Pois é, Torinho, até agora 81% dos internautas dizem que sim, que a crise tem afetado as suas relações pessoais. De um modo geral, né? De um modo geral, seja na família, seja conjugal, enfim, tem afetado. Inclusive nós temos aqui o comentário da Maria do Carmo, de André Carlone, que diz que a crise tem sim afetado a sua relação com a família, que inclusive ela após perder o emprego no início do ano, ela se isolou de toda a família, passou a se comportar de forma agressiva com as pessoas e agora, né, depois de muita insistência dos filhos, ela buscou tratamento junto ao psicólogo para tentar superar essa situação. Doutor, Carlos, é um comportamento típico esse? Sim, sim, agressividade é um comportamento. Na verdade, ela falou que se isolou, talvez ele tenha ficado um pouco melancólico ou até mesmo deprimida, né, por isso isolar. O isolar pode ser também uma vergonha social, né, isso gera situações. E uma agressividade na família. E isso é uma coisa muito séria, porque você agride marido, agride esposa, agride filhos e cria uma situação ainda mais difícil, ou seja, o estresse aumenta em vez de diminuir. Como é que a pessoa deve reagir num caso como esse? Olha, a pessoa deve reagir na questão do estresse, quando você percebe que está estressado, o que tem que fazer para mudar a sua situação originária do estresse? Vamos imaginar, não dá para mudar o desemprego. Então, o que pode fazer? O que pode fazer de estar sendo sobrecarregado no trabalho? É você, por exemplo, ter uma boa alimentação, você fazer aquelas caminhadaszinhas menores possíveis. Ah, mas eu não tenho tempo para caminhar no calçadão. Então, você atravessa, solta uns pontos antes da sua casa e dê uma caminhada, se não tiver risco de violência urbana. Você começa a fazer, às vezes, se utilizar de vitaminas naturais ou mesmo comercializadas, pode ser interessante. Fazer diferente é muito importante. Você falou aí da questão, se não tiver violência, porque a violência também é um elemento estressante. Nossa, exato. Você chega no ponto de ônibus, você não sabe se vai ser assaltado dentro do ônibus, dentro do coletivo, você não tem segurança. Como é que isso faz? Gera mais hormônios, mais hormônios estressantes. Eu tinha deixado para esse bloco também aquela questão do exemplo que o senhor deu de paciente do consultório, que estava com disfunção erétil, em função de uma série de problemas. O que o senhor recomendou, eu poderia recomendar para as pessoas em casos semelhantes? Geralmente, Turino, o que a gente recomenda é o seguinte, a proibição da prática sexual. Ou seja, não vá para a cama, não chegue para a sua esposa ou seu marido com o interesse de genitalização. E sim, mais carícias, mais carinhos, namorar mais, às vezes botar uma musiquinha que gosta de dançar, dançar na sala. Criar um clima. Criar um clima, não para o sexo, um clima para a intimidade, um clima para conversar. A gente está conversando pouco. O WhatsApp, Facebook da vida, está destruindo muitas relações. Então, num caso como esse, o sexo pode ser uma consequência do clima que foi criado para a conversa. Isso, e não como meta. Porque quando você coloca o sexo como meta, você gera uma ansiedade e desempenho. E a ansiedade e desempenho dificulta a ereção, dificulta a lubrificação, dificulta o orgasmo. Então, não é a meta. Isso é uma consequência, mas tem todo um clima. Não é um clima romântico, um clima de amizade, um clima de conversa. De intimidade. Intimidade. Bem, ficamos aí com essa boa dica do doutor Carlos Boixac, volta daqui a pouco para falar mais com a gente. No próximo bloco tem as notícias do interior do Estado e uma conversa sobre segurança da informação no quadro Inovação. Dezoito horas e trinta e um minutos, vemos imagens ao vivo da Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo. Trânsito intenso no sentido para a Serra. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo O programa Link está de volta e com outras notícias do Espírito Santo, começando por Linhares. Hoje o prefeito eleito anunciou as primeiras mudanças. Olá, boa noite, Torinho. Boa noite a todos. O prefeito eleito de Linhares, Grino Zanon, anunciou a criação de uma nova secretaria específica para atuar na atração de investimentos. Outra proposta do prefeito eleito é reduzir drasticamente o número de secretarias municipais. Nós vamos tirar proveito desse momento de crise e crescer. Crescendo na crise sempre é muito bom. Eu sempre gostei de trabalhar esses momentos e buscando pessoas competentes para trabalharem a atração de novos investimentos. Existem muitos empresários no Brasil e até no exterior que estão dispostos a investir. É só a nossa cidade voltar a ser bem cuidada, ser bem vendida para o mercado, que nós vamos voltar a também receber novos investimentos. Gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento econômico e social. O senhor criou essa nova secretaria, mas por outro lado fez a junção de outras. Ou seja, é buscar investimentos para a cidade e ao mesmo tempo conter gastos, enxugar a máquina? Vamos enxugar. Nós temos um compromisso, temos uma fala de campanha, que vai ser a fala também na gestão, de reduzir o número de cargos comissionados. Hoje nós temos na estrutura administrativa da prefeitura aproximadamente 1.200 cargos. Queremos terminar no final de 2020 o mandato, reduzindo isso entre 600 e 700 cargos. Então, quando a gente fala, criou-se uma secretaria, uma secretaria importante, que é de atração de investimentos. Mas com certeza nós vamos diminuir de cinco a seis secretarias a partir de 1º de janeiro de 2017, comparado com o que se tem hoje. Bom, no momento o vice-prefeito eleito Paulo Joaquim do Nascimento é quem conduz a equipe de transição. Segundo ele, o relatório dessa transição ficará pronto até o final deste mês. Por hoje é só, Torinho. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, Cláudio. Obrigado. Até amanhã. Estão aí as notícias do prefeito eleito, Guirino Zanon. Nos últimos três anos, cresceu o número de imigrantes haitianos no Brasil procurando emprego. Em Colatina, um empresário apostou na mão de obra do povo do Haiti. Dados do Ministério das Relações Exteriores mostram que nos últimos três anos, o número de haitianos vem crescendo mais de 1.500%. Foram mais de 14.500 em todo o país registrados pela Polícia Federal. A procura pelo Brasil veio como solução para fugir da crise econômica. E muitos desses imigrantes têm encontrado emprego aqui no Brasil. O empresário Klebio, dono de um posto de combustível em Colatina, estava com dificuldades para contratar funcionários. Viu a situação dos haitianos e foi a São Paulo e contratou três funcionários. Patrick e Lucila são casados e chegaram ao Brasil em abril de 2015. O casal está determinado a conquistar uma nova vida. Bem, tivemos aí um problema com o áudio. Vamos agora a outras notícias que passam aqui pelo nosso portal rsim.com.br e pela internet em geral. Manuela? Bem, Torinho, hoje nos destaques do nosso portal rsim.com.br, nós temos aqui a fiscalização que o IPEM está fazendo nas distribuidoras de gás em todo o estado do Espírito Santo e fazendo um alerta à população para que verifique os cuidados que deve ter na hora de comprar, seja a botiga de gás, o selo do Inmetro também, porque tem aumentado aqui no estado casos de acidentes com gás de cozinha. Outra notícia que nós temos aqui vem de Linhares, uma notícia não muito boa, nada boa. Um ciclista que morreu atropelado hoje às margens da BR-101 em Linhares. Isso é um absurdo que continua acontecendo. Pois é, num trecho onde existe um redutor de velocidade, onde a velocidade é permitida de 60 km por hora. E outra notícia que a gente tem aqui em destaque é que a produção industrial no Espírito Santo subiu 9% em setembro, segundo o levantamento do IBGE. É, foi a notícia que o Sérgio deu, que é uma grande notícia, isso ajuda muito o Espírito Santo. E pedimos a sua participação na enquete de hoje. A crise econômica afeta seus relacionamentos pessoais? Sim ou não? Vote pelo rsim.com.br. Manuela, temos uma parcial? Temos sim, Torinho. Até agora, aumentou um pouquinho, a gente tinha falado há pouco tempo que 81% dos internautas diziam que a crise tem afetado suas relações, e aumentou um pouquinho para 85%. 85%, as pessoas estão sendo sinceras porque realmente a coisa não anda nada bonita. Vimos aí, inclusive, nas entrevistas feitas nas ruas, né? Bem, e como hoje é terça-feira, é dia de falarmos de inovação. Hoje, aqui no Inovação, eu recebo o empresário Rodrigo Dessoni, dono da ISH Tecnologia. A empresa especializada na área de soluções de segurança e infraestrutura cibernética está completando 20 anos. Rodrigo vai conversar com a gente sobre a evolução da questão da segurança nessas duas décadas. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Inovação, ao programa ING. Bem, 20 anos, parabéns, né? Obrigado, o que é isso? Eu imagino que os desafios há 20 anos atrás eram completamente diferentes dos desafios de segurança hoje, né? Com certeza. Você pode traçar um paralelo para a gente? O que era perigoso há 20 anos atrás? É, primeiramente, há 20 anos, a internet estava começando, né? E era uma época pré-ano 2000. Primeiro tinha que salvar o mundo, né? Que tinha um bug do milênio que ia acontecer no ano 2000, tinha que salvar que ia mudar de 99 para 00 e tudo mais. E as ameaças eram basicamente vírus simples e alguns ataques de hackers que aconteciam em uma escala muito menor. E à medida que a internet foi ampliando, isso começou a acontecer com uma velocidade muito maior. E o que antes as pessoas queriam mostrar apenas uma forma de conhecimento, começou a virar uma forma de se ganhar dinheiro, né? Então começou... Quer dizer, antes o hacker, né? Isso. Ele queria mostrar que ele tinha força, que tinha influência, que ele poderia mexer no seu equipamento. Mas por uma curtição, vamos dizer assim. Exatamente. Ele entrava na máquina das pessoas através de vírus ou nos sites da empresa apenas mudando as páginas, né? Faziam a mudança de uma página por uma outra por brincadeira. Sem grandes consequências, né? Exatamente. Aí com o tempo viu-se que isso poderia ser uma forma de conseguir retorno financeiro. E virou hoje uma das grandes indústrias do submundo aí. Quer dizer, são quadrilhas que atuam nessa área. Exatamente. Internacionais até, né? Na maior parte do mundo. E tem alguma região do mundo que é mais, vamos dizer, propícia para esse tipo de origem dos ataques? Sim. A Rússia é um grande país que origina ataques. China, Coreia do Norte. O próprio Brasil é um grande originador de ataques hoje. É, o Brasil também? Sim. O Rodrigo, de modo geral, são bem-sucedidos esses ataques, esses hackers ou esses criminosos, não depende como é que a gente vai chamar, mas eles conseguem sucesso e ganham dinheiro de fato? Sim, muito dinheiro. Hoje, uma das maiores indústrias criminosas do mundo são os crimes cibernéticos, né? E como é que eles estão ganhando dinheiro? Hoje, tem uma forma de crime que é o sequestro de computadores e smartphones. De alguma forma, eles mandam um e-mail para o usuário que inadvertidamente clica no link e o telefone é encriptado ou embaralhado. E a partir daí, ele pede uma quantia para que ele possa enviar. Devolver o seu conteúdo. Devolver o seu conteúdo. Porque você não consegue utilizar o seu computador ou o seu smartphone. Ah, certo. E se você não mandar isso através de uma moeda digital, que chama Bitcoin, você não consegue utilizar. Que é uma moeda mundial, né? Isso, mundial. Que é uma tendência até que ela venha substituir todas as moedas aí no decorrer de alguns anos aí para frente. Repositar esse resgate, vamos dizer assim. É um resgate, exatamente. E aí eles devolvem o seu conteúdo. Eles devolvem o seu conteúdo, né? E nas empresas, isso tem acontecido muito. Tem uma quadrilha aqui no Brasil fazendo isso com empresas de contabilidade, por exemplo. Certo. Agora, é sequestro de senhas também para ter acesso a contas de locais? Isso é mais comum até. Mas o sequestro de senha é uma ou duas senhas. Esse é outro formato, sequestro é o seu computador inteiro. Todas as suas senhas, todas as suas fotos, toda a sua vida digital. Agora, isso ocorre sempre quando a gente clica num link, num acesso? Ou pode ser de outra forma também? Pode ser de outra forma, mas normalmente você tem que, anteriormente, ter clicado no link, no e-mail, que vem disfarçado no e-mail de um banco, de uma... Certo. Isso aí, ao clicar nisso, você está dando acesso ao invasor. Perfeitamente. Você tinha um exemplo do seu celular ali. É até curioso ver o celular do Rodrigo Dessoni. Você usa... Ele usa uma fita... É, eu não confio, por exemplo... Sobre a lente da câmera, não é isso? Apesar dele ser muito protegido, mais até que um celular comum, que usa um software de... Segurança inerente da empresa e tudo mais. A tecnologia de câmera hoje é muito recente, muito mais que voz e tudo mais. Então, para evitar que alguém possa utilizar de alguma forma, eu vi algumas provas de conceito recentemente de invasão de câmeras e tudo mais. Eu uso a fita isolante, não custa nada aqui. Porque as pessoas podem acessar a sua câmera remotamente. Teoricamente, sim. Às vezes, até sem o seu conhecimento. Teoricamente, sim. Então, se eu for usar a câmera para apagar um boleto, tirar a foto e tudo mais, eu tiro a fita isolante e uso. Não custa nada. Certo. E outra coisa... E a internet das coisas? No futuro, isso pode acontecer. Se você tiver um carro e ele estiver mal projetado, alguém pode tomar controle do seu carro e fazer ele parar quando você estiver a 120 km por hora. Ou se você tiver uma babá eletrônica do seu filho... Que é um caminho que nós estamos indo, né? Tudo está indo por esse caminho. Para os carros autônomos, né? Isso. Já tem vários carros semi-autônomos hoje. Uma babá eletrônica hoje já aconteceu várias vezes ao redor do mundo. De secretárias eletrônicas e babás eletrônicas serem invadidas e cobrarem resgate por essas fotos e tudo mais. Olha, uma outra coisa que ele me falou aqui antes da entrevista começar, que é muito interessante. A pessoa digitando uma senha no banco, no caixa eletrônico, né? Se ela estiver com o celular no corpo, no bolso... Ou um relógio inteligente, ou um Apple Watch, ou alguma coisa nesse sentido. O que pode acontecer? Se você tiver esse celular ou esse dispositivo que estiver exposto com algum malware, pode ser descoberta a sua senha só pelo movimento do corpo enquanto digita a sua senha... Pela minha movimentação de braço, o invasor do outro lado pode perceber o que eu estou digitando. Pode descobrir aquilo em três vezes que você digitar a sua senha. Tá certo. Então, é melhor que você coloque em cima do caixa eletrônico ou a sua bolsa no chão, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a sua empresa está completando? 20 anos. O que vem pela frente? O que vocês estão imaginando que possam ser os próximos perigos ou ainda os atuais que precisam ser melhor combatidos ainda? É, tudo está indo em direção a uma junção de máquinas, pessoas e inteligência, inteligência cibernética. Então, cada vez mais as pessoas têm que tomar cuidado. A internet hoje é como o que você coloca lá, principalmente em redes sociais, é como se você colocasse num grande outdoor na terceira ponte, vamos dizer assim. Todo mundo vê e fica muito vulnerável. Então, tem que tomar cuidado mais do que a gente toma no mundo físico aqui fora. O mesmo cuidado que você toma, proteger o máximo possível, atualizar sempre todos os softwares que você tem e cuidar. Cuidar o máximo que você conseguir. Isso, tanto empresas quanto pessoas físicas. Mesma coisa, vale para os dois, né? Todos corremos perigo. Quem tem uma empresa, toma cuidado tanto do dinheiro que ele tem na empresa, como cuidado do dinheiro que ele tem em casa, como pessoa física. As delícias que o mundo virtual nos traz também tem um preço alto também. Do mesmo jeito. Tá bom, obrigado Rodrigo pela entrevista, parabéns aí pelos 20 anos da ISH. Obrigado. Bem, o quadro Inovação volta semana que vem e o programa Link volta daqui a pouco, depois dos comerciais. Um instante só. Bem, 6 horas e 47 minutos, vemos aí imagens ao vivo da entrada do aeroporto, onde acontecia um protesto de taxistas agora há pouco. Pista liberada no trânsito intenso, sentido Serra e com chuva, para piorar um pouquinho mais a situação. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo de volta e hoje é dia de falar de jogos que ficaram na memória. Vamos ver a série Gols da Saudade com Paulo Duarte. O ano 2005, Copa do Brasil. O Estrela do Norte, da capital secreta do mundo, Cachoeiro de Itapimirim, era o nosso representante naquela competição nacional. E a equipe do Estrela estava recebendo no alto do Sul Maré, o todo poderoso, o glorioso Clube Atlético Mineiro. E muita gente estava esperando que a coisa fosse bem fácil. Logo aos três minutos, o Galo chegou e Euler, o filho do vento, aproveitando a sobra na área, marcou Atlético 1 a 0. O Estrela não se intimidou e partiu para o ataque. Pelé marcou um golaço empatando o jogo. O delírio total nas arquibancadas do Sul Maré. Neste jogo, um drama. O goleiro Tafarel do Estrela teve uma fratura na tíbia. Ele foi levado para o hospital e acabou, graças a Deus, se recuperando. Empurrado pela torcida, o Estrela vira. E depois da jogada de Marcelo Pelé, Robert faz Estrela 2 a 1. No último lance do primeiro tempo, Quirino empata de novo para o Galo. 2 a 2. No segundo tempo, o Estrela marca o terceiro. Marcelo Pelé bateu a falta. A bola passou pela barreira e entrou, passando por baixo do goleiro Darlay. Estrela 3 a 2. O Galo foi para cima e Rodrigo Fabre, de fora da área, acertou uma pedrada. 3 a 3. O Atlético partiu e Rodrigo Fabre, de novo, fez Atlético 4, Estrela 3. O goleiro Tiago do Estrela ainda defendeu um pênalti cobrado por Lídio Pietro. Neste ano, o Estrela acabou eliminado da competição, mas deixou também a sua marca dentro do cenário esportivo brasileiro. E um detalhe importante, mostrando que vitória no futebol acontece dentro das quatro linhas. 2005, o ano do Estrela na Copa do Brasil. Valeu, Paulo Duarte, mas também o Estrela com Pelé em campo, né? Queria o quê, né? Tinha que ser cidadém, né? Bem, números finais da enquete. A crise afeta seus relacionamentos pessoais? Sim ou não? Emanuela, como é que terminou a nossa enquete, hein? Pois é, 83% dos internautas dizem que sim, né? Que a crise tem afetado seus relacionamentos. E nós temos aqui, inclusive, o comentário da Alexandra de Jesus de Cariacica, que diz que votou na nossa enquete, concorda, né? Diz que tem afetado a sua vida sentimental, inclusive, e que ela se sente muito cobrada, muitas responsabilidades, seja no trabalho, em casa, na família, que concorda com o que o doutor falou. E ela pergunta onde pode buscar ajuda na rede pública, porque ela está desempregada, está vivendo essa situação de estresse e não tem recursos para buscar atendimento na rede privada. Onde pode procurar a população é nas universidades, faculdades, que têm curso de psicologia, FAESA, UVV, Univics, eles têm a clínica para isso. Alguns postos de saúde também, do município de Vitória, também têm a psicoterapia como ajuda e programas de psicologia nesses postos de saúde. Que eu sei a Vila Velha e Vitória, não sei se outros municípios têm e como que isso funciona. Mas as universidades, as faculdades, tem curso de psicologia, é a melhor opção. Ok. E o William, de Cachoeiro de Itapemirim, pergunta como é possível conscientizar as crianças sobre essa situação em casa, sem transferir essa tensão e esse sentimento de medo e insegurança para eles. Eu gosto muito de falar que os pais têm que parar com essa história, de inventar histórias para as crianças, que as crianças não têm capacidade para entender nada. Não é verdade. Falar com a criança com verdade, não precisa colocar os dramas que nós adultos enfrentamos, mas mostrar para as crianças as mudanças sociais da família que está passando pelo desemprego e pela crise, sem falar de uma forma generalista, mas falar especificamente que não podemos agora. A criança entende e vai ajudar a família, coloca a criança para ajudar a família, e não necessariamente para como uma punição ou um sentimento de culpa dos pais por não poderem propiciar à criança o benefício. Criança sobrevive muito bem se sentir a união e o amor na família. Doutor Carlos, a gente sabe que muitas vezes naquele momento de estresse, crise familiar provocada por tantas tensões e motivos não faltam, né? Aí muitas vezes o casal resolve tomar decisões sérias, vários tipos de decisão, que vai desde uma separação, por exemplo. Dá um exemplo aqui, né? Essa é a hora de tomar decisão séria? Olha, nós da psicologia entendemos que em momento de crise não se toma decisões. Em momento de uma crise forte, uma depressão ou de um estresse forte, não se toma decisão. Embora nesse momento é quando mais se quer tomar grandes decisões para ficar livre do problema. E parece tipo assim, se eu tomar... Às vezes não é nem a separação, às vezes é uma... Ah, vamos mudar de imóvel, vamos... De imóvel, não é adequado. Parece que aquilo vai resolver a vida da pessoa. Ter filhos, mudar o imóvel, fazer um gasto a mais, exatamente no momento complexo, como se fosse dar um alento a um momento ruim. É muito comum de ouvir assim, ah, eu mereço, eu trabalho muito, eu mereço uma bolsa de 3 mil reais. E aí? Não é bem assim. Aí vai criar um outro problema. Um outro problema. Quer dizer, a gente não tem que ficar na compra, no consumismo, para satisfazer uma falta. Tem que sentar, tem que conversar, tem que bater papinho, tem que investir na relação do casal ou na relação da própria pessoa. O que está faltando? Eu sempre pergunto isso ao cliente. Sinta. O que é que você sente? E isso é muito importante, vai o melhor caminho. Tá, então, resumindo, pelo que o senhor está falando aí, o que as pessoas devem fazer nessa hora é, sobretudo, conversar, né? Conversar, não tomar decisões, procurar sentir, fazer alguma coisinha gostosa para ele. Nós temos aqui praias, nós vivemos em uma cidade muito linda. Já viu a beleza de Vitória? Você que está estressado, andando de ônibus estressado, já percebeu pela janela a beleza dessa cidade que você anda, nós temos coisas lindas que podem ser muito acalentadoras para o momento de crise que vivemos. Mudar pequenos hábitos também. Pequenos hábitos, sabe? Você consegue isso em pequenos detalhes, pequenas caminhadas, coisas baratas, por causa da crise, não pode gastar, mas você pode fazer coisas muito baratas hoje em dia, e aqui em Vitória principalmente. Então, isso é muito importante. Chamar, dar um passeizinho com a esposa, com o marido no calçadão, é de graça. Ir para a praia é de graça, vamos fazer algo diferente que não é o seu hábito. Abrir um pouco os olhos, então, para esse lado da vida, né? Nós temos em Vitória sistemas culturais bacanas, o SESC é muito barato, tem coisas muito em contas em Vitória, para você dar um acalanto de que alguma coisa boa está acontecendo. Estou falando, eu lembro, tipo assim, são muitas vezes notícias boas, vai ter um show, vai ter um passeio, isso é tudo jogo. E ele perguntou o seguinte, notícia ruim estressa muito? Claro. E as pessoas têm mania de ficar procurando notícia ruim. Eu acho muito engraçado, quer dizer, hábitos de você apenas ouvir. Já vive numa situação ruim, você discuta mais notícia ruim, você acha que o mundo inteiro é ruim. Não, o mundo inteiro está muito ruim, mas também tem muita coisa boa. Exatamente. O dia é feito de... Tem coisas ruins, mas tem muitas coisas boas acontecendo que muitas vezes a gente não presta atenção, né? A Emanuela quer fazer uns agradecimentos? É, agradecer ao pessoal que está participando pelo live no Facebook, né? Que o nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. O Márcio Augusto, que está participando aqui no nosso Facebook. O Diogo Barbosa e a Luciene Cacilhas. Obrigada pela participação. Obrigado mesmo. E a gente conta com essa turma aí que acompanhou a gente hoje, amanhã de novo, né? Doutor Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela presença do senhor aqui hoje, pelos conhecimentos. Parabéns ao programa. Um papo ótimo, sempre agradável. Isso. Obrigado mais uma vez. Muito agradeço. Bem, são... Faltam um minuto para as sete da noite. O link Espírito Santo está terminando. Lembrando que estamos juntos de segunda a sexta, das seis às sete da noite. E temos aí imagens ao vivo. Chovendo muito. Ali a região, vamos tentar identificar aqui. Ponte da Passagem, sentido Goiabeiras, trânsito intenso, muita chuva. Muito cuidado para você que está no trânsito e está nos ouvindo pela Rádio Sim, pela Rádio Sim AM. Record News, informação para você crescer. Música